Bom dia, boa quinta-feira para todos, quinta-feira, chegando na da risco de Meshussama, começar a preparar, né, preparar, ver lugar que costuma não mexer muito, mexer, né, começar a organizar essas coisas para descer bastante luz, né, no dia do culto, começar a preparar, porque falta menos de um mês já, né, dá mais de um mês, faz bom, é muito rápido, é muito, como está tudo acelerado, nossa, a gente quer ficar calmo, é difícil ficar, a calma, aquela, assim, serenidade, vem uma coisa que a gente já, quando vê, está até atordoado, nossa, que coisa, como é difícil manter, né, não é fácil, tem que agarrar muito com Deus, com Meshussama, para não entrar na vibração do mundo, né, nossa. Vamos lá, esse livro também acabaram, mas tem o volume 2, volume 3. A Toxina na Visão de Meshussama, publicado no livro A Arte do Jorei Editora Muxorins, traduzido pelo reverendo Midoro Nakahashi. De acordo com os ensinamentos de Meshussama, a causa de todas as enfermidades são as toxinas. Na verdade, considero que este seja o ponto focal da doença. Não se encontra, pois, como é costume afirmar, no mau funcionamento dos órgãos. Quando, por exemplo, se acumulam toxinas na cabeça, aparecem mil sintomas indicativos de males nesse local, denominados diferentemente pela medicina. Entretanto, a causa desses inúmeros problemas são as toxinas, que, se não estivessem aí acumuladas, não ocorreria nenhuma doença na cabeça. O mesmo raciocínio pode ser aplicado, se tratando de problemas, relacionados ao fígado, estômago, intestino, órgãos genitais, enfim, a todas as demais partes do corpo. Então, em primeiro lugar, Meshussama define toxina como sendo qualquer elemento estranho ao corpo humano. É, do ponto de vista do Criador, que tudo aquilo que não deveria ser colocado dentro do organismo, uma vez ingerido, acarreta distúrbios. Então, Meshussama ensina que qualquer doença, qualquer problema, em qualquer lugar do corpo, causa uma só, uma única coisa, toxina nesse lugar. O que é que tem que fazer? Ministrar, jurei, eliminar a toxina dali, o lugar fica bom de novo. Só isso? Mais nada. Ah, mas não tem que fazer isso? Não, só isso mesmo. Extremamente simples. Simples. O caminho percorrido pela toxina. Num segundo momento, Meshussama explica como a toxina entra no corpo, onde se acumula e por qual canal será eliminada. Assim, numa primeira fase, as impurezas começam a acumular-se e solidificar-se como pedra. Após certo grau de dureza, inicia-se uma ação dissolutiva, para que depois possam ser expulsas. A fim de ocorrer uma saída natural das toxinas, é necessário que o corpo tenha vitalidade, isto é, seja capaz de manifestar rejeição. Este processo é a base do ensinamento de Meshussama. Quando nosso corpo tem força para eliminar as toxinas, elimina, sai mesmo, sai. Mas a maioria das pessoas está com o corpo debilitado. Foi uma enorme quantidade de uso de remédios. O próprio remédio enfraquece, tira a vitalidade do ser humano. E aí não tem força para purificar. E é uma bola de neve, porque quando começa a purificar com muito custo, o corpo fez um esforço muito grande para conseguir dissolver uma toxina para ela sair, só que vem dor junto, desconforto, a pessoa pega, toma remédio, solidifica tudo de novo, e o corpo vai perdendo essa capacidade de eliminar a toxina. Terrível. Finalmente, o mestre explica os vários caminhos percorridos pelas toxinas até serem finalmente eliminadas do organismo. Então, estudando atentamente os ensinamentos, dá para perceber a existência de uma via percorrida naturalmente pela toxina. Por exemplo, ela sobe. Ontem eu estava assistindo a oração da ministra Silvia. Acho que tinha uma membro, vocês sabem. E aí, escutando-se, aí na hora do jureiro, eu falei, nossa, o que será que está acontecendo? Perdão. Eu sei que eu tenho hoje, hoje está esquisito as coisas hoje. Eu fui, eu faço oração, no caso, não é? De manhã eu fui fazer oração. Eu não sei o que deu, no meio da... Eu faço a Matsunonita, o Amano Kazu Uza, o Amano Kazu Uta, a Zengen Sanja, tudo junto. Eu não sei o que deu, que no meio da Zengen Sanja, eu comecei a rir, não parava de rir. Olhava para a Mexi-Sama, olhava para a Canoa, olhava para o Daikoku, e ria, e falava, nossa, estou ficando... Eu não estou muito bom, não é? Não, não. Aí eu pensava, aí que eu ria mais ainda, não pode, foi difícil voltar. Achei que estava já, tinha parado. Mas eu não sei, qualquer coisa agora é motivo. Ah, vamos lá, vamos tentar. Vai dar certo. Perdão, gente, desculpa. Não sei o que será. Falavam que era... Zombeteiro. Zombeteiro. Pode ser. É, quem está livre, não? É, quem está livre. Mas, poxa vida, não. Ah, depois acho que eu apago o vídeo, não tem problema. Não. Quem tiver o vivo, vai ver. Quem não tiver, não vai. Vai gostar, vai rir. Vai gostar, vai rir. Deixa, vai se divertir. Vou vir com a bolinha de palhaço. É, pronto, é melhor. Acho que é uma mudança de profissão, então. Já, olha, sempre, a pessoa vem e fala, ah, eu estava triste, agora eu estou feliz. É. Eu falo, é, fico pensando assim, eu falo, nossa. Que bom, ministro. Eu vou virar o ministro palhacinho. É. Meu Deus. Vamos lá. Então. Vai ser difícil. Estudando-os atentamente, os ensamentos, dá para perceber a existência de uma via percorrida naturalmente pela toxina, um caminho. Toxina, por exemplo, da cabeça, quando dissolve, ela vai procurar um caminho para sair. Por cima é difícil, né? Tem a caixa, mas é toxina, que quando vai sair, atravessa o osso. Aí vem o problema, né? De osso. A pessoa acha que, ah, eu estou com um problema ósseo, é falta disso. Não é. Toxina. Entrou dentro do osso. Porque osso não é uma coisa sólida, né? Não existe nada sólido. Isso é um pouquinho de física, né? De química. Estudando, tudo é formado por átomos. O átomo é formado pelo núcleo, os elétrons, não é? Ou seja, é oco. Quando você vai... Tudo é oco. Nós somos oco. Incrível, né? O dedo não passa. Mas quando você passa a pomada, a pomada entra. Entra. E contamina tudo, né? Entendeu? Osso também. Tem porosidade. Toxina vai atravessar. Aí tem... Para, me para. Aí a pessoa vai ter... Problema de corrosão no osso. O osso começa a corroer. As cartilagens, então, que é molinho. Imagina o que é... Aí a pessoa perde a cartilagem do que envolve o osso. Com o jorei, restabelece, viu? Aquele ultra milagre do pênis do menininho. Que caiu, ficou um buraco, nasceu outro pênis. Perfeito. Criança. Imagina uma cartilagem de osso. Reconstitui. Jorei reconstitui órgãos. Reconstitui ossos. Reconstitui a visão. Faz o cego enxergar. O surdo ouvir. O aleijado andar. Milagres como o de Jesus, que ele fazia. Mexu-se, eu falava. Meus discípulos fazem. Quem é os discípulos? Os membros. Não é os membros. Não é a membra. Não. Membro não é discípulo. Não. Discípulo é aquele que segue o que Mexu-Sama falou para fazer. Esse é seguidor de Mexu-Sama. Segue. É como católico. Tem católico. Eu sou católico. É católico, mas... Vai me bem beijo. Meia boca. Mais ou menos. Né? Bem meia boca. Precisa. É melhor do que... É melhor do que... É muito melhor do que não ter uma religião. É muito melhor. Não tem outro... Não, não. É compreensível que muitas pessoas não se aprofundem em querer seguir os ensinamentos. Foram milênios de uma era noturna, de sem luz. Mas agora tem luz. Agora luz tem. É era do dia já. Então, é agora a hora de aprimorar o espírito. De se elevar e de se aprofundar nos ensinamentos. Voltando ao assunto. Por exemplo, ela sobe para os ombros, para o pescoço, ou desce para os rins, para as pernas. Em outras palavras, segue um caminho. Foi o que Meshussama descobriu pela prática do Jorei e explicou em seus ensinamentos. Precisa saber. Precisa ler. A arte do Jorei 1, 2, 3. São três livros. Tem outras... Tem outros livros que explicam também. Não é? Tem. A Mokichi Okada Association. M-O-A, 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 para os íntimos. Que é um braço não religioso da Igreja Torro no Hikari, que é a igreja que administra o solo sagrado de Hakone. Não é? E essa... Eles aprimoraram muito essa parte de toxina, de rota das toxinas, de onde é, onde não é, onde está... Muito. Aqui, no Templo Caminho, tem alguns livros que eu trouxe de lá, ou ganhei de lá. Mas mesmo na internet tem muito material. São os livros da terapia de purificação Okada. Tem. Tem. Lê. Lê. Se aprimora. Só cuida para não ficar bitolado nisso. Cuida. Tem uma parte religiosa que Meshussama deu extrema importância. E tem esse lado técnico do jurei. É, como vertical e horizontal, precisa cruzar. Só um lado é complicado. Tem que ter uma certa... Apesar que, com o aumento da intensidade do poder do fogo, da era do dia, esse lado técnico vai acabando ficando meio... Isso eu ouvi de ministro de lá me falando. Você ministra jurei só aqui e começa a dissolver toxina do corpo inteiro. Antes você tinha que achar ponto a ponto, ponto a ponto, onde está o ministrar jurei. Agora, dependendo do ministrante... Dependendo e... Porque tem ministrante que calor do jurei é mil graus. E tem ministrante que calor do jurei é só cem graus. Aí é aprimoramento de cada um àquele verdadeiro seguidor de Meshussama. A fé de cada um. A limpeza do corpo físico e espiritual. Não é só o espiritual, o físico também. Para poder canalizar mais luz. Mais luz, né? Voltando ao assunto. Daí, pensando sobre o fato, procurei uma palavra que definisse esse trajeto seguido pela toxina. Lembrando da acupuntura que demorava... Então, é... Esse aqui é o reverendo Nakahashi que deu o nome de toxivia para esse caminho que as toxinas percorrem. Na M.O.A. eles dão o nome de rota. E Meshussama não deu o nome. Mas ele falava, tem um caminho, ela percorre um caminho. Assim no processo imaginativo. Mas fértil pode-se dizer que os ombros correspondem à rodoviária. Onde param os ônibus e depois partem para as várias direções. Norte, sul, tal, tal, tal. Por que ele fala disso no ombro? Porque ombro aqui é um lugar mole. E um lugar que você não usa tanto. Então, toxina vem para cá. Vem para cá. Ela vem para cá porque ela quer vir para a cabeça. Porque a cabeça a gente usa muito. O tempo inteiro olhando, processando as visões, a audição, os cheiros, os gostos, não é? Pensando o tempo inteiro. Até quando está dormindo, não é? Isso quando dorme. Tem pessoa que nem dormir não dorme. Tem insônia, não dorme. Terrível. Pensando sem falar. A toxina vem aonde? Cabeça. Então, primeiro ela vem no ombro. Então, ombro sempre cuidar. Aperta. Ai, eu tenho. Eu sempre tenho. Na verdade, eu tenho muita. Mexu-sama tinha. Mais que eu. Mais que o senhor. Muito mais. Não sei. Talvez não. Mas ele conta a casa dele 50 anos. Que demorou para dissolver uma toxina. Assim, remédio que ele tomava. Depois de 50 anos saiu do corpo. Isso ministrando muito jorei. Ele sendo. Mexu-sama. O senhor da luz. O dono da luz. A própria luz. Já pensou? Não é fácil, né? Ele foi preso. Algumas vezes, né? E uma vez ele foi preso. Ele tinha muita coceira. Uma coceira. E o delegado lá que prendeu ele. Não sei quem foi. Reparou. Falou. Poxa, mas você não é o homem da luz que cura todo mundo? Ele falou. Véia, mas comigo é mais difícil. E aí, depois ele foi preso de novo. E esse mesmo delegado falou. Nossa, mas você ainda está com essas coceiras? Ele falou. É. Pois é. Não é fácil tirar a toxina do corpo. Não é? Mas ele foi até o fim. Até o fim. E se elevou demais. Espiritualmente. Não é porque toxina tem e não eleva. Eleva mesmo com toxina. Eu tenho muita. Se eleva. O espírito eleva. Mesmo tendo toxina no corpo. Mesmo assim. Depende do esforço que a gente está fazendo. Para subir. Fazendo esforço. Sobe. Se você não fizer nada. Está perdido. De acordo com o Meshusama, se o corpo tiver vitalidade, provoca uma purificação, que é uma reação semelhante a uma guerra em que o corpo luta para expulsar o inimigo, tendo nessa batalha uma arma poderosa. A febre para expulsar a febre para expulsar a febre para expulsar as toxinas. Entretanto, esse processo só ocorre quando o corpo tem força, ou seja, vitalidade. Então, quando essa toxina dura, solidificada, que está no nosso corpo, nosso corpo consegue dissolver através de febre para dissolver para ela sair. Porque o corpo identifica que aquilo lá não é osso, não é carne, não é sangue, não é rim, não é fígado, não é dente, não é olho, não é orelha, não é cabelo. O que é que isso está fazendo aí? Então, o corpo que tem... é como respirar. Seu corpo respira sozinho, não é? Sozinho. Você fala assim, vou respirar. E respira? Não. Você nem sabe estar respirando ou não estar. Seu corpo sozinho, você dorme e seu corpo respira. A ar entra, sai, não é? É. Toxina quando entra corpo sozinho, quer pôr para fora. Eu falo, isso daqui não é corpo. Isso aqui é outra... eu não sei o que, eu vou jogar fora. Aí dissolve aquela... Primeiro ela fica, se acumula, porque o corpo, ele primeiro... Ele fala, nossa, o que é isso? Aí, pô, junta, junta num lugar. Fica duro. Aí, depois que endurece, o corpo fala, agora vou dissolver. Aí começa a dissolver, gera febre. Então, febre é uma graça de Deus para eliminar... Quem tiver febre, por favor, pega um cobertor, se cobre. Não pega a friagem. Olha, de preferência, não toma nem banho. Pega um leicinho, um tecido lá... Para não deixar a febre ir embora. Não queira baixar, queira que ela aumente. Até dá alucinação. Que dá, né? Nunca tiveram? Toda vez eu tenho febre alta, me dá alucinação. Eu fico vendo coisas... É uma loucura. Começo a rir sozinho. Será que eu estou com febre? Não, não estou. Porque rir sozinho, não sei, acho que não é. É assim. Então, é... Deixa o corpo fazer essa limpeza. Fazendo, deixando sair tudo. O corpo adquire força para ter febre sempre que entrar uma toxina e ele elimina. Mas, cada vez que o corpo gera uma febre e você toma um remédio para baixar a febre, o corpo vai perdendo essa capacidade de gerar febre. E aí, você vira uma bola de toxina. Mas, com o aumento da luz, no mundo espiritual que envolve o mundo material, é envolvido pelo mundo espiritual. Não é que o mundo espiritual é fora. Aqui também é mundo espiritual. Nosso espírito está dentro do corpo físico. Com o aumento, as toxinas vão dissolver. Mesmo o corpo... Só que aí tem muito para dissolver. A pessoa não aguenta. E o espírito da pessoa, no que também não aguenta. E aí, acaba sendo eliminado. Como assim, ele deixa de existir? Qual? Deixa só uma fada. Tem muito. Eu lembro, em 2009, o reverendo Minoru Nakahashi, sempre ia para o Japão, né? Fazer oração lá. E levava pedido, né? A pessoa que fazia pedido, ele levava lá em Hakone, na frente do mausoléu de Mishu Sama. Fazia oração, entregava pedido das pessoas. Levava também antepassado, né? Fichinha com os troncos, tronco familiar. Família tal, família tal, família tal. Levava lá. Fazia oração para pedir para Mishu Sama, né? Uma vez, em 2009, eu acho, 2010, ele voltou do Japão e falou, Nossa, o mundo espiritual está purificando muito. Dessa vez, fui lá, levei nome dos antepassados. Antepassado é, não tem mais. Já foi extinto. Tem pessoa que não tem mais família lá. Está aqui ainda, mas lá não tem mais nada. Tudo eliminou. Família inteira. Sim. E ele sabia as coisas, viu? Ele atingiu um grau de iluminação, esse reverendo, altíssimo. Ele olhava assim para a pessoa, falava, ah, você é outra vida, foi isso, 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 isso. Tem uma membro aqui, que conta essa história. Tem uma membro, ela vem toda segunda. Ela conta. É, ele tinha muita sensibilidade, muito, muitíssimo. Tá bom, vai ficar muito grande. Muito obrigado. Desculpa alguma coisa. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser. E aí, se Deus quiser. Tchau. Tchau.